É, todo o ao vivo de verdade do whatsapp, do whatsapp, caralho Eu sei que eu poderia fumar muito mais Obrigado com o Júlio, né? Sim, sim Imagino que tem a ver com ele, a sua entrada nesse mundo da internet Mas como que foi? Como que, porra, tu começou a criar vídeo, essas paradas? Eu fui mandando embora do Mac, eu consegui essa proeza Mano, ninguém é mandado embora Pô, o que que tu fez? Tu fez merda? Não, eu não fiz merda, eu só, tipo assim Tu fez merda, tu fez merda Não, eu vou explicar, porque, ó O barato foi o seguinte, tinha um gerente lá na época Que ele tava, mano, ele tava num período da vida dele que ele tava estressadão, mano Ele tava estressadão com tudo, tava poucas ideias com tudo E eu, mano, sempre fui um funcionário muito, muito exemplar mesmo, mano Eu chegava antes do meu horário, ia depois Gostava mesmo de trampar, depois que eu comecei a trampar Tanto é que eu fui sete vezes funcionário do mês Respeito e ganho, caralho Qual o Mac que era? Do Plaza, Osasco Plaza Shopping O que explodiu lá em Osasco Esse mesmo Aí descobriram que quem explodiu o shopping foi o Miguel Não, porra, ainda bem que explodiu no ano que eu nasci, mano Tá ligado? Pra não falar que eu tenho envolvimento com essa parada Aí, mano, ele tava muito estressadão E um dia eu cheguei atrasado, mano Um dia eu cheguei atrasado pra bater meu dedo assim Tinha um ponto no corredor E ele segurou minha mão Aí eu falei, caralho, será que eu tô de folga? Né? Porque, pô, você bate o dedo na folga, dá mó merda Moleque novo Aí eu falei, não Você vai se trocar E só vai bater o dedo quando Quando você tiver trocado pra trabalhar Tá chegando atrasado, que não sei o que E eu falei, caralho, mano Falei, tá bom Só que eu falei, firmeza, mano Só que também eu só vou bater o dedo pra ir embora Quando eu tiver destrocado Que agora não é assim Porra, eu fico aqui, dou uma moral pra vocês Não sei o que, me foda Fico até de madrugada Não, eu não sei o que, tava bravão, mano Bravão, bravão com tudo Falei, não, beleza E sendo que um dia atrás Eu cheguei num sábado pra trabalhar Sábado é o dia mais pegado, né E tava um... O filtro Tava quebrado O filtro de tomar água E eu não sabia Ele tava pingando Então o filtro tava fora da tomada Então eu cheguei A primeira coisa que eu fiz Foi ligar o filtro pra tomar uma água E deixei o filtro ligado Falei, caralho Esqueci o filtro desligado Aí o filtro pingando Ele, caralho, quem foi que Ligou a porra desse filtro Puxou-se a tomada Quebrou o filtro, mano Falei, caralho O cara tava surtado Falei, que que é isso? O mulher saiu ele um dia Não sei, mano Falei, que que é isso? Aí meio que já tava meio assim comigo Entendeu? Aí eu falei, não, beleza Então, mano Aí isso era uma sexta-feira, né Nesse dia que a gente discutiu isso Aí eu falei, não, amanhã Tá fudido Vou ler o contrato, mano Mas de ponta a ponta Cheguei em casa Falei, eu li o contrato O dia inteiro Falei, é, é isso mesmo Então Aí eu voltei no sábado Pra trabalhar E aí, gordo Não tá trocado por quê ainda? Falei, porque vocês tem que lavar minha roupa, mano E eu li o contrato Que o McDonald's tem que lavar a roupa do funcionário Porque se o funcionário não tiver condições O funcionário menor de idade Tem que lavar a roupa do cara Falei, não dá Tô sem roupa nova Aí o cara já começou a se morder Ele falou, então tá Cadê a Cadê o produto de limpeza? Aí eu tirei o contrato da bolsa, mano Falei, ó Aqui, ó Vocês tem que dar o produto de limpeza também Aí ele já ficou louco, mano Aí ele ficou louco Aí no final do dia Acabou me mandando embora Mas, tipo assim Ah, então ele que foi otário pra caralho É, não de justa causa Ele me mandou embora com todos os meus direitos Só que ele não podia me mandar embora Porque eu tava Eu tava Em processo de quartel Então você não pode Você tem a estabilidade, né? E aí? E aí o que aconteceu no fim das contas? Aí ele te mandou embora assim mesmo? É, mandou embora assim mesmo Porque ele tava mordido Mano Eu vou mandar esse moleque embora Senão eu vou sair no braço com ele Aí ele me mandou embora E eu fui, tipo Falei, beleza, mano Só que eu fiquei Um tempo travado Com a minha vida travada Porque eu não consegui homologar Então eu não consegui liberar Minha carteira de trabalho Pra eu trabalhar em outro local Entendi, entendi Então eu fiquei mais de um ano nessa Caralho Só em casa, tipo Fazendo bico Aí eu conversando com o Júlio